Amor não é segredo entre a gente Eu insisto em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sucesso pra você! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sucesso especial, meu amigo, riqueza Ou mais apaixonado Se vai, meu rei! Obrigado pela força! Segui, meu maranhão Quer que ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo O meu peito gritando Te amo O meu peito gritando O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Oi O meu peito gritando O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo O meu peito gritando 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 O meu peitowon Pra ela me querer, o que que eu vou fazer pra ser amado com você? Pra te cutucar, pra ela me querer, eu vou cutucar Eu não quero saber, vou cutucar Pra ela me querer, o que que eu vou fazer pra ser amado com você? Galera do povoado, pumba, povoado, canoa, castelo, vertente, toma lá galera boa Ela tá sentando a galera da menina aqui na braça Lega o brejo, toma moçada Olha, eu vou te cutucar, eu vou te cutucar, eu vou te briscar Pra ela me querer, tô querendo, de novo tô morrendo O que que eu vou fazer pra ser o nome de você? Olha, eu vou te cutucar, eu vou te cutucar Eu vou te briscar, pra ela me querer, mas não te tô querendo De novo tô morrendo, o que que eu vou fazer pra ser amado com você? Pra te cutucar, pra ela me querer, vou cutucar Eu não ponho aí, vou te cutucar Pra ela me querer, o que que eu vou fazer pra ser amado com você? Pra te cutucar, pra ela me querer, vou cutucar Eu não quero saber, vou cutucar Pra ela me querer, o que eu vou fazer pra você amar por você? Oh, pois é bom! Eu me estarei de volta, meu rei! Chiquinho, mora em mim Eu quero ver você de lá, e eu de cá, ligue seu rato no forró Está no ar, uma corpão e um triangue, os algos da me grita, não é forró pra revertar Eu quero ver você de lá, e eu de cá, ligue seu rato no forró Está no ar, uma corpão e um triangue, os algos da me grita, não é forró pra revertar Eu quero ver, o salão levanta, foi, eu quero ver A mochada dá ou não, a nossa música se fala, vira o xodó, nosso consagor é a bandeira do forró A nossa música se fala, vira o xodó, nosso consagor é a bandeira do forró Eu quero ver você de lá, e eu de cá, ligue seu rato no forró Está no ar, uma corpão e um triangue, os algos da me grita, não é forró pra revertar Eu quero ver você de lá, e eu de cá, ligue seu rato no forró Está no ar, uma corpão e um triangue, os algos da me grita, não é forró pra revertar Eu quero ver, o salão levanta, foi, eu quero ver A moçada dá um nó, a nossa música se fala e vira chodão O sol se consagrou é a bandeira do forró A nossa música se fala e vira chodão O sol se consagrou é a bandeira do forró Eu quero ver você de lá, de cá, ligue seu rádio no forró O sol se consagrou é a bandeira do forró Eu quero ver você de lá, de cá, ligue seu rádio no forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró A nossa música se fala e vira chodão O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O sol se consagrou é a bandeira do forró O doido derruba na faixa Mulher derruba na cama O carvalo é bom pelo dedo O paqueiro é bom pela fã E o doido derruba na faixa Mulher derruba na cama Uh! Vá meu parceiro forte Da real boto Pra você meu rei He 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 Se o motorista vem com o menino É logo buzina E o corroseiro dança em tudo que é forró Conselho bom é que meu pai sempre dizia Que amigos de menina Toda hora, todo dia O carvalo é bom ter uso O baqueiro é bom ter a fã E o boi derruba na faixa, mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo vento, vaqueiro é bom pela fama E o boi derruba na faixa, mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo vento, vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa, mulher derruba na cama Cavalo é bom pelo vento, vaqueiro é bom pela faixa Mulher derruba na faixa, mulher derruba na cama Siquinho Maranhão Uma lapada de forró A minha banda vai tocar Mas quando o safoneiro Tão colorinha morena Começa a vingar, vingar, vingar Mas o briseiro aqui tá bom E não tem hora pra parar Mas quando o safoneiro Tão colorinha morena Começa a vingar O seu palo e o safoneiro Não deixa ninguém parado Nada sai dos brega, esprega É esprega pra todo lado Esprega, esprega, esprega Esprega, esprega, esprega É esprega pra todo lado Esprega, esprega, esprega Esprega, esprega, esprega É esprega pra todo lado Uma lapada de forró A minha banda vai tocar Mas quando o safoneiro Tão colorinha morena Começa a vingar, vingar, vingar Mas o briseiro aqui tá bom E não tem hora pra parar E não tem hora pra parar Mas quando o safoneiro Tão colorinha morena Começa a vingar O seu palo e o safoneiro Não deixa ninguém parado Nada sai dos brega, esprega É esprega pra todo lado Esprega, esprega, esprega Esprega, esprega, esprega Sem espregar pra todo lado Meu favor Cidinho Maranhão Eita porração, círculo piseiro meu rei Olha o ranço de pensar meu grande amigo Lourinho da Brasil Morto A força mais Cidinho Maranhão Eu ficava imaginando Me balançando na rede Me olhando na paredes As folhas do calendário Eu tinha os cartuzianos Nos calendários da céu Toda noite eu me casava Na mão era a lua de mel Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Me trancava no banheiro Era um banho demorado Minha cara só desvia Saia desconfiado E a filha da vizinha Que eu traçava em pensamento Mas verdade era as galinhas E a jumenta do convento Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Me trancava no banheiro Era um banho demorado Minha cara só desvia Saia desconfiado E a filha da vizinha Que eu traçava em pensamento Na verdade era as cachorras E a jumenta do convento Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Eu era feliz e já sabia Eu só não sabia que passava A felicidade confia As folhas do calendário que eu arrancava Eu só não sabia que passava Eu só não sabia que passava Eu só não sabia que passava O chiquinho maranhão, eu não paro de dançar O torrão aqui só para se a chinela quebrar Torrado o chinelo, não pararam levantar um pão Torrado o chinelo, porxo torrado o chinelo, porxo tacos Vou sair no dir originelinho Vamosし PROCADE Forró de chinelinho, forró de chinelinho 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 Fui, fai, fai, fai Fui, fai, 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 fai Fui, fai, 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 fai Balança, 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 bal Oh balança manocai Mother Oh balança manocai Forro, balança manocai Eita, vamos lançar mais um piseiro, Chiquinho Maranhão Fala o rosto pessoal, meu amigo Gilmar, Metalúrgica de Marais Meu parceiro Fábio é Romão, obrigado por apoio, ei Cheguei, cheguei, bota um pouco pra dançar Dança, dança, até o dia clarear Porra, tá bom, é que não pode parar Pra pôr, não pude o palco, pra não pude o palco, pra não pude o chila Cheguei, cheguei, bota um pouco pra dançar Dança, dança, até o dia clarear Porra, tá bom, é que não pode parar Pra pôr, não pude o palco, pra não pude o palco, pra não pude o chila Ai, pui, ai, pui, o porró, aqui tá bom, 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 tá Ai, puxe, paneiro puxa o Paulo, só não pode contacted mais Ai, puxe, paneiro puxa o Paulo, só não podeقتенииements Eita, forrasão! Puxo para do Baquistalino! Síguinho Maranhão Cheguei, cheguei, bateu o Paulo, to dançar Dança e dança, até o Viacar e acorda Que não pode 팔ar, só focar o Paulo, só não pode lawmakers Cheguei, cheguei, bota um porro para dançar, dança e dança e dança e até o dia clarear. Que não pode parar, só pandeira puja o bala, só não pode cochilar Que não pode parar, só pandeira puja o bala, só não pode cochilar Que não pode parar, só pandeira puja o bala, 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 só pandeira puja o bal Chegou, 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 mas chegou sim, é da maneira que chegou, chegou sim, é da maneira que chegou, 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 chegou Eita que chamei o gol, ninguém vai ficar parado, porque quem está tocando é o bato só nos teclados Eita que chamei o gol, ninguém vai ficar parado, porque quem está tocando é o bato só nos teclados Quando ele pega, só safando o outro baixo, e o povo fala que o bato só acaba, mas será? Quando ele pega, só safando o outro baixo, e o povo fala que o bato só acaba, mas será? Cabra bom de Rojão, Cabra bom de Rojão, a pista lima roda no Nó Cabra bom de Rojão, Cabra bom de Rojão, a pista lima roda no Nó Mas chegou sim, é da maneira que chegou, chegou sim, é da maneira que chegou Eita que chamei do bom, ninguém vai ficar parado, porque quem está tocando é o Batista no teclado Eita que chamei do bom, ninguém vai ficar parado, porque quem está tocando é o Batista no teclado Quando ele pega a sua fana de oito baixo, e o povo fala que o Batista quer pra amar Quando ele pega a sua fana de oito baixo, e o povo fala que o Batista é cabra macho Cabra bom de rojão, Cabra bom de rojão, Cabra bom de rojão, Batista Lima rocha do nó Cabra bom de rojão, Cabra bom de rojão, Cabra bom de rojão, Batista Lima rocha do nó Mas chegou sim, é da maneira que chegou, chegou sim, é da maneira que chegou Chegou sim, é da maneira que chegou, 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 chegou Vindo no piseiro Para uma galera, vamos pensar para toda a galera que vem dava Tamo rumo e churado, meu rei Caralho, sou você Seguindo, maranhão Olha que eu tô agarradinho, coladinho nela Tô dançando porró, meu que se amiguinho, vou beijando ela Do pé até o vóvó, tô agarradinho, coladinho nela Tô dançando porró, meu que se amiguinho, vou beijando ela Do pé até o vóvó Tocor Tô dançando porró, meu que se amiguinho, vou beijando ela Não quero mais saber se o povo acaba morena com você que não ficar Tô agarradinho e coladinho nela, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Olha que eu tô agarradinho e coladinho nela, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô com poder Tô dançando porró, não quero mais saber se o povo acaba morena com você que não ficar Uh! Olha que eu tô agarradinho e coladinho nela, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tô agarradinho e coladinho nela, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô com poder Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô dançando porró Beijo-me, me vou beijando ela, do pé até o vó Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô com poder Tanto pandeirinho, porra bem limado, tô com poder Segui o Maranhão Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Aqui só tomo uma alegria e não tenho hora pra parar Quando dentro de uma festa puxo logo uma morena e começo a dançar Mas aqui só tomo uma alegria e o porra não pode parar Quando dentro de uma festa puxo logo uma morena e começo a dançar Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas se tiver cerveja eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas aqui só tenho alegria e a festa não pode parar Quando dentro de uma festa puxo logo uma morena e começo a dançar Mas aqui só tenho alegria e o porra não pode parar Quando dentro de uma festa puxo logo uma morena e começo a dançar Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Mas se tiver cachaça eu bebo, bebo, bebo de novo Não tenho hora pra parar, quando amanhece o dia, começo tudo de novo Vamos balançar o forró Vamos pensar com a marca na cara, meu patrônio Santa Drossa O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom Não sou na garradinha, só não chamego bom Não sou na garradinha, só não chamego bom Só na garradinha, só não chamego bom Vamos pensar, meu amigo, sempre cedo para o Jeú Vamos lá, brava a aventura, meu rei Meu amigo Tarsina da Menezes, seus irmãos O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom Não sou na garradinha, só não chamego bom O bicho bom, o bicho bom Eu tô chamando a garradinha, só não chamego bom Eita que porra pesada E os alunos de triângueia, como porra pesado O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom Nós estamos na garradinha, só não chamego bom Ei, tá com razão Sucesso nosso aí pra você, meu rei A noite especial do Mercadinho, Santa Luzia, o Caliço Bora, Caliço, meu rei, vamos juntos curar Cifre, Maranhão O dia vem ganhando, a noite foi embora, foi embora, foi embora Amigos com o rondeiro, chegou a hora de partir, vou partir Com saudade de vocês, mas um dia eu voltarei pra cantar mais uma vez no Porrozão Sou o Chiquinho Maranhão, agradeço a Deus primeiro, segundo essa nação Porrodeira, do Piauí Maranhão Vem dançar com a gente, esse som é banha de primeira A pegada é boa, esse som foi feito pra você E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E eu vem ganhando, a noite foi embora, foi embora, foi embora Amigos com o rondeiro, chegou a hora de partir, vou partir Com saudade de vocês, mas um dia eu voltarei pra cantar mais uma vez no Porrozão Sou o Chiquinho Maranhão, agradeço a Deus primeiro, segundo essa nação Porrodeira, do Piauí Maranhão Vem dançar com a gente, nosso som é banha de primeira A pegada é boa, esse som foi feito pra você E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E vem comigo, vem dançar, que a festa tá de boa Pegue a morena e a lourinha e vem bailar, vamos juntos chamegar E vem dançar, que a festa tá de boa E queixa na data que o povo vai olhar A mina está em dança na galera Eu não para de olhar E queixa na data que o povo vai olhar E queixa em dança na galera E queixa em dança na galera Eu não para de olhar E caixa, 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 caixa nela E caixa, 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 que o povo vai olhar E caixa, 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 caixa nela E caixa, 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 que o povo vai olhar Vem de preto, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de preto, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de preto, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de preto, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar E caixa, 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 caixa nela E caixa, e caixa, e caixa, que o povo vai olhar E caixa, e caixa, e caixa, e caixa nela E caixa, e caixa, e caixa, que o povo vai olhar E caixa nela, que o povo vai olhar As minas tão dançando e a galera Não para de olhar, e caixa, e caixa, e caixa, e caixa nela E caixa, e caixa, e caixa, que o povo vai olhar E caixa, e caixa, e caixa, e caixa nela E caixa, e caixa, e caixa, que o povo vai olhar E caixa, e caixa, e caixa, e caixa nela E caixa, e caixa, e caixa, que o povo vai olhar Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa nela Em caixa, em caixa, em caixa, que o povo vai olhar Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa nela Em caixa, em caixa, em caixa, que o povo vai olhar Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa nela Encaixa, 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 que o povo vai olhar Encaixa, encaixa, encaixa meu rei Ciclinho Maranhão Quem é dando mais sucesso é pra você curtir E essa aqui é a nossa, hein? Vamos lá! Ciclinho Maranhão Deixa eu te amar, deixa eu amar você O que eu marcar no meu deus na vida é amar você Deixa eu te provar que você vai ver O quanto eu me esperei por você Deixa eu te amar, deixa eu amar você O que eu marcar no meu deus na vida é amar você Deixa eu te provar que você vai ver O quanto eu me esperei por você O meu coração já está palpitando, tá reclamando, chamando por você Vem me dar carinho, eu estou sozinho, tô precisando de você Meu amor, vem me amar Vem depressa, vem me ver Meu amor, vem me socorrer No teu braço quero adormecer Meu amor, vem me amar Vem depressa, vem me ver Meu amor, vem me socorrer No teu braço quero adormecer Deixa eu te amar, deixa eu amar você O que eu marcar no meu deus na vida é amar você Deixa eu te provar que você vai ver O quanto eu me esperei por você Deixa eu te amar, deixa eu amar você O que eu marcar no meu deus na vida é amar você Deixa eu te provar que você vai ver O quanto eu me esperei por você O meu coração já está palpitando, está reclamando, chamando por você Vem me dar carinho, eu estou sozinho, estou precisando de você Meu amor, vem me amar, vem depressa, vem me ver Meu amor, vem me socorrer, no teu braço quero adornecer Meu amor, vem me amar, vem depressa, vem me ver Meu amor, vem me socorrer, no teu braço quero adornecer Eita, porrazão, chega junto aí pra dançar com o Chico Maranhão Alô, vamos conversar com o amigo doutorzinho do amor, vamos dar relógio Meu parceiro Chico da Sinuca Segura a beiradinha, segura a beiradinha, o que tá rindo no cochilo Segura a beiradinha, segura a beiradinha, o seu pandeiro, no minha cochila Segura a peradinha, segura a peradinha, tu dançar minhas postilhas Segura a peradinha, segura a peradinha, tem que ter, tem que ter moleque Então não fala garraolar 2015 do jeito que ele não tem que ter, tem que ter moleque Quando não fala garra organizing o do jeito que ele não tem que ter, tem que ter moleque Puxa o fone, Batista Lima! Puxa o fone comercial, põe na cidade nova, Maranhão, meu rei, rocha! Cintinho, Maranhão Puxa o fone comercial, põe na cidade nova, Maranhão, meu rei, rocha! Segura a baradinha, baradinha, vai! Segura a baradinha, baradinha, vai! Mas tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, moleque! Se não for agarradinho do jeito que não se quer, mas tem que ter, tem que ter, tem que ter, moleque Se não for agarradinho do jeito que a gente quer Olha o rosto desse ato, meu amigo Alain, galera do Forró da Hora Um abraço, meu rei!